Galera, eu tava de boa aqui no telhado da minha casa até que eu percebi aquilo ali, véi O que que tá acontecendo ali na rua, véi Tem simplesmente um cara pobre dançando pra uma moça bonita, véi Será que ele tá incomodando essa moça, galera? Cara, eu não sei, mas espera, a moça começou a dançar também, véi E tá indo pra pertinho dele O que tá acontecendo ali? Mano, eu quero muito descobrir o que que tá acontecendo ali Então eu vou vir pra cá Ai, cara, porque eu tô no telhado da casa dela, véi Mano, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Tá, vou descer aqui sem ninguém me ver Pra gente conseguir chegar um pouquinho mais perto, né, galera? Deixa eu ver aqui, ó Vou colocar assim Ó, eles tão dançando ainda, véi O que será que eles tão fazendo? Olha, ela disse Você é um gatinho pro cara, véi Mano, como assim, véi? E ele falou Obrigado, vida, eu me cuido muito Mas cara, ele tá com roupa de pobre, véi Mano, como assim ele tá dizendo que se cuida muito, véi? Cara, qual o sentido disso? Mano, não entendi muito bem, não Mas esse trem doido aqui tá meio estranho De verdade, galera Eu não tô entendendo muito bem o que que tá acontecendo, não Mas calma Ela acabou de pegar ele no colo e tá levando pra casa dela Meu Deus do céu, galera O que tá acontecendo aqui? Cara, eu não sei o que que tá acontecendo Mas vocês viram que ela simplesmente levou o cara lá pra casa dela, galera Mano, o que será que ela vai fazer com esse cara? A gente vai ter que descobrir agora Então vão ter que acessar a casa dela Mas ela não pode ver que eu tô acessando a casa dela Senão vai dar muito, muito ruim pra mim Então a gente tem que ir com o modo espião ativado Pra ninguém conseguir ver a gente Porque se eles verem a gente, a gente vai ser banido da casa deles, provavelmente Então temos que tomar muito, mas muito cuidado Pra não ser pego, óbvio, né, galera Senão, se a gente for pego Aí, lascou tudo Mas eu acho que vai dar certo Vou até lá agora Pra gente conseguir espionar esse casal Vamos dizer assim, né Não é bem um casal, mas Ai, meu Deus Pera, esse pulo vai ser um pouco mais complicado do que eu imaginei, velho De verdade, eu tenho que deixar o cofre aberto pra ninguém me roubar, né Porque aqui só tem ladrãozinhos Vamos vir aqui, ó Vamos deixar aberto, beleza Vamos sair aqui de novo E agora é a hora do pulo Aí, eu consegui Pronto Vamos descer aqui na casa deles, ó Mano, eu tô simplesmente em cima do telhado, velho O que eu tô fazendo aqui no telhado? Mas, ó, aparentemente a gente não consegue ver absolutamente nada Meu Deus Acabei de enchar eles, galera Se eu descer aqui, será que a gente... Olha que bela vista aqui A gente tem uma vista um pouco privilegiada Ou seja, assim E, cara, o que eles estão fazendo ali, velho? Cara, eu não sei o que tá acontecendo ali Mas, supostamente, tá tendo um caso ali E, cara, o que será que eles estão fazendo? Cara, realmente eu não faço ideia Mas a gente tem que descobrir isso Olha, ele falou alguma coisa Eu sempre quis fazer... O quê? Fazer o quê, velho? Isso Ele disse isso Isso o quê? Meu Deus, eu não sei O que será que eles vão falar? E ela falou Tá preparado? Acho que ela quis dizer Tá preparado, né? Mas faltam mais letrinhas aí, cara Meu Deus do céu O que vai acontecer? E aí, ele falou Eu tô pronto Meu Deus do céu, galera Eu não sei o que tá acontecendo E ela disse Vamos começar então Meu Deus do céu O que será que ela quer fazer aqui, cara? Mano, como assim? Meu Deus E ele falou Tá, vou começar Meu Deus, não Não quero nem saber o que vai acontecer ali Galera Mano, o que tá acontecendo? Eu não sei Mas vocês sabem o que tá acontecendo? Deixa aí nos comentários Se vocês souberem A gente vai tentar Incomodar esse casal Suposamente um casal, né? Eu não sei se realmente é um casal Mas a gente vai tentar Incomodar de alguma forma E pra isso eu preciso Simplesmente mudar minha skin Pra ninguém conseguir viver Então vamos aqui Me transformar Talvez num negócio Um pouco quanto diferente Deixa eu pôr Vou pôr Essa cabeça aqui Meu Deus do céu Olha isso, cara Mano, que roupa é essa, velho? Uma roupa Cadê? Deixa eu ver Um terno Um terno vai ficar estiloso Ah, meu Deus Pronto Tô pronto E agora a gente vai começar A explorar esse casal Um pouco mais perto E se caso eles fizerem Alguma coisa de errado A gente vai entrar em ação Tá, onde que eles estão mesmo? Eles estão lá do outro lado A gente consegue entrar A partir Uh, olha Meu Deus Tinha uma entrada ali Tá, mas calma Eu tenho que diminuir o meu tamanho Porque assim o povo vai me ver, né? Se eu tiver assim Então vamos aqui, ó Vamos diminuir, ó Vamos ficar piquitiquitico Beleza? E vou pegar isso aqui também Mano, mas eles estão ali ainda, velho Olha, o carinha saiu Ele tá simplesmente na minha frente, velho O que será que ele vai fazer? Cara, eu não sei Realmente eu não sei o que ele tá fazendo, galera Mas supostamente ele desceu E deixou a moça ali sozinha Será que a moça vai descer? Alguma coisa do tipo? Eu não sei Ó, ela tá vindo Tá, ela desceu também, galera Meu Deus O que esse povo tá fazendo? A gente vai ter que descer também, velho Vai ser um pouco arriscado Mas calma Vamos ver se a gente encontra alguma pista aqui em cima De alguma coisa que eles estão fazendo Ou algo do tipo, né? Porque a gente precisa muito descobrir as coisas É, supostamente aqui não vai ter absolutamente nada Pra gente descobrir as coisas Mas vamos descer aqui, ó E, ó Meu Deus, ó Eles estão ali juntinhos, velho Como que a gente vai passar aqui? Cara, isso aqui vai ser mais complicado do que eu pensei Porque eu não faço ideia de como passar aqui, velho Já sei Vamos fazer assim, ó Pronto Meu Deus, a gente tá com uma bela vista aqui E ela disse Vamos começar, amor Começar o que, velho? Meu Deus Eu não tô entendendo mais nada E ele respondeu Vamos, vida Cara, não é possível que o cara pobre Estar simplesmente Ah, como que eu posso dizer? Namorando A moça rica Ó, ele abriu a geladeira da casinha dela E, cara, o que que eles vão fazer aqui? Cara, eu realmente não faço ideia do que eles estão fazendo Mas, ó Ele acabou de dar um biscoitinho pra ela Mano, que fofinho, cara E ela disse Você é maravilhoso Meu Deus, cara Meu Deus E ele disse Eu sei, mano Muito obrigado Nossa, meu Deus do céu O eco desse cara tá lá no alto, velho Porque olha isso, velho Ele tá simplesmente Como que eu posso dizer? Cara, ele só tá falando obrigado Ele que ele sabe Ó, e a moça foi pro lado dele, velho O que será que eles vão fazer? Olha, o cara virou pro lado dela Ó, e ele falou O que foi? Meu Deus, eu vou ficar aqui, ó E ela disse Quero um beijinho Mano Como assim, galera? Ela tá dizendo que é um beijinho E ela tá indo pra perto dele, velho E ele tá correndo Mano, o cara simplesmente correu Ele tá indo embora, velho Cara, ele... O cara vai embora, doido O cara... Olha, a moça tá indo atrás Vai, calma Ali é o banheiro Acho que ela não vai entrar, não, velho Mano, a gente... Olha Meu Deus, a gente tá num lugar super, super bom E a moça tá voltando, velho Ainda bem que a gente tá num lugar super bom Porque assim... Meu Deus, ela tá lavando a louça, velho E ela tá... Ela tá no esconderijo Olha, ele disse Pronto, tô preparado Preparado pra o quê, velho? E ela perguntou Tá mesmo? E ele disse Nasci e pronto Ai, eu pulei sem querer Tá, pera aí Dá pra entrar aqui, ó Não, mas a gente tá escondidinho ainda Meu Deus, eu saí do lugar super bom, velho Olha, ele veio pro meu lado, cara E ela disse Vou beijar então E, cara, ela tá indo pra frente dele, velho Cara, que isso, velho Que isso? Coi, 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 coi Não, não, não Trabalha, trabalha Ai, ai Deu, coi Deu, coi, 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 coi Galera, vocês viram o que eles estavam fazendo, velho Eles estavam simplesmente indo se beijar, velho Quer dizer Acho que eles se beijaram Meu Deus do céu Isso é muito, muito errado Mas eu consegui atrapalhar um pouquinho Porém, se eles continuarem Eu tenho que ter um plano Tipo assim Eu tenho até que um plano aqui Até que bom Mas pra esse plano funcionar Vocês tem que deixar o like E se inscrever no canal Então me ajuda aí, por favor, cara Porque só assim meu planinho vai dar super certo E, cara, deixa eu ver se alguém pode me ajudar Deixa eu ver se tem alguém na cidade do Brookhaven pra me ajudar Ah Cara, a cidade tá simplesmente vazia, doido Meu Deus do céu É verdade Tem a casa daquele cara pobre A gente pode investigar Pra ver se, mano Tem alguma coisa ali na casa dele Pra nos ajudar, né Porque vai que tem algum pertence dele Que ele goste muito E a gente tem que meio que, né Pegar esse pertence Pra fazer ele Como que eu faço? Fazer ele parar, né Com essas coisas proibidas Vamos correr ali Porque eu vi que tem uma casa também A gente aproveita e já vê essa casa Pra ver se tem alguma coisa dentro dela Eu espero que sim Ai, meu Deus do céu Eu voltei Ai, cara, meu Deus Nossa, olha onde eu voltei, doido Eu me simplesmente Na casa da Ai, cara Eu me... Eu não acredito nisso Eu me simplesmente Na casa da moça rica Mano, como assim, velho Tá, vamos aqui nessa casa Pra ver se a gente encontra alguma coisa Eu espero que sim E, ó, já de início tem um carro aqui Deixa eu ver se tá aberto Vamos ver Olha, tá aberto Foi mal o cara Mas eu vou ter que deixar o carro em um lugar ali Ih, o cara viu O cara viu O cara viu Coi, coi, coi Com o carro Coi, coi, coi Meu Deus, deixa aqui Deixa aí, deixa aí Coi, 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 coi Ai, ai, ai Meu Deus, eu acho que ele me viu Será que ele me viu? Ele pegou o carro, velho Ué, mas o carro não era dele Porque ele tava com skate, velho E quem que é o carro? Mano, eu não faço ideia de quem que é o carro, velho Vou entrar aqui, ó E ver se tem alguém aqui Aparentemente não tem ninguém aqui Ué, cara, ninguém que era... Nossa, que espelho mais doido esse daqui, ó Mas enfim, ó, ele simplesmente subiu, véi Não sei onde quer o cofre dessa casa não, galera Eu queria saber Eu não vou ficar sem saber Meu Deus, tinha um cara aqui dentro Mano, pera O cara não é uma moça? Porque aquele cara acabou de sair dessa casa O que tava acontecendo aqui, véi? Olha isso, tem simplesmente um cara aqui, ó Mano, o que tá acontecendo aqui, véi? É, aparentemente esses caras não vão poder me ajudar Porque vocês já viram que eles tão ali ocupados, né? Fazendo alguma coisa que eu não sei o que que é Mas enfim, ó, vamos entrar na casa daqui do cara pobre Pra ver se a gente encontra alguma pista Calma aí, eu vou conseguir abrir, ó Vai, 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 não é possível Não é possível, véi Quero ver não abrir agora, quero ver não abrir agora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, preparei, preparei Ui, ó Abri, 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 abri Abri, cara Meu Deus, não Mano, pera 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 Pera, 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 pera Mano, não é possível isso, véi Simplesmente não tô conseguindo abrir a portinha ali, véi Como que a gente vai conseguir abrir aquela portinha se tá impossível, galera? Meu Deus do céu, ó Mano Ah, eu desisto, cara Tem que ir achar outro lugar, pera Ué, onde que eu vou passar aqui? Cara, como que eu vou? Já sei, eu tive um plano brilhante Ui Ui Quase, véi Quase, quase, quase Pera, já sei, já sei, já sei Vamos pegar a escada Cadê a escada? Cadê a escada, doido? Vou colocar a escada aqui Será que eu tenho que tá mais perto? Não, tem que ser, vai pra baixo Vai pra baixo É, acho que agora vai, hein Agora vai, hein, galera Vamos lá Fiquei Aê, moleque Tá, consegui entrar aqui na casa dele E, cara, a gente tem que encontrar algumas pistas Pra entender um pouco melhor o que esse cara tá fazendo na vida, véi Porque, mano, o que ele tá fazendo é meio coisa de doido, galera Cara, e onde que é o cofre dessa casa aqui também? Eu queria saber, véi Eu não faço ideia Eu lembro que alguém tinha falado que era num buraco aqui Tem aqui num lado, véi Mas eu não vejo nenhum buraco É, eu posso estar muito doido Mas alguém tinha dito que era aqui no banheiro Cara, eu não sei se é no banheiro ou não Meu Deus, eu até perdi o dia da Silva Será que é dentro desses negócios? Não, não tem nada aqui, véi Mano, que casa mais tenebrosa, véi Meu Deus do céu Calma, deve ser pra esse lado aqui, certeza Tem um carrinho aqui, de boa Aparentemente não é aqui dentro Nem aqui Cara, não sei onde que é esse cofre de doido, não, véi Simplesmente sumiu tudo Olha, deu uma passagem secreta Ah, mas eu não consigo abrir Mano, como que eu vou saber o que tem dentro dessa passagem secreta, véi Eu preciso muito saber Meu Deus, outra porta Ah, eu consegui abrir Tá, provavelmente o cofre deve ser pra cá, né Deve ter algum esconderijo secreto aqui Alguma coisa do tipo Ou não Cara, eu não sei, véi Não sei O que é isso aqui? Ah, eu não consigo abrir Pera, mas eu tô imaginando Poxa, um cativeiro? É isso, cara É um negócio pra deixar presas as pessoas O que esse cara tá pensando em fazer com aquela moça rica, galera? Porque, tipo assim Não faz sentido nenhum A moça rica simplesmente tá dando umas bijoquinhas nele Do nada, véi Do nada Isso é meio estranho, não é, galera? Cara, eu acho isso muito estranho Mas, aparentemente, tá tudo normal, né? Vamos ver se o negócio pode ficar mais doido ainda, Zé Mano, onde que é o cofre dessa casa, véi? Eu preciso encontrar isso E falaram que era no banheiro Mas no banheiro não tem aparentemente nada Será que eu não tô vendo? Deixa eu pegar uma lanterna Vou pegar aqui a lanterna Tá É, aparentemente não tem nenhum botão aqui pra apertar Cara, onde que é isso, véi? Ah, daqui Será que é desse lado aqui? Eu lembro que alguém tinha me dito Que, tipo, o cofre é do lado do banheiro Mas, aparentemente, não Então, esse cara deve estar escondendo alguns segredos Super, super, hiper, mega tenebrosos Mas, pra gente descobrir isso vai ser um pouco complicado Porque, aparentemente, a casa dele é toda de maluco, galera Todo de maluco Porque, mano, tá tudo bagunçado Ele não tem nada arrumado Pés do céu Esse cara aqui não sabe o que é uma organização, véi Porque, meu Deus do céu Não tá mais, vamos ver Ó, eles tão ali sentadinhos, aparentemente E, cara, eu não sei o que vai acontecer aqui, não Mas, tá um clima meio estranho E, ó, ela se levantou E, cara, ela começou a dançar na frente dele Que isso, véi? Por que, raios, ela tá dançando na frente dele? Meu Deus, tá tudo Um negócio todo bugado Tudo de doido, véi Eu tô entendendo mais absolutamente nada Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus O que a gente vai fazer com esse pessoal, galera? Eu, tipo, realmente eu não faço ideia do que a gente possa fazer Porque eu já tentei separar eles Quer dizer, tentei não Só derrubei eles com o carrinho Mas não deu muito certo, não Eles simplesmente me ignoraram e voltaram Ó, meu Deus, eu caí A fazer o que eles estavam fazendo Então, eu acho que Esse meu plano não deu muito certo, não Então, comenta aí nos comentários O que vocês acham que eu devo fazer aqui Não, cara, eu não consigo subir ali Mas, meu Deus, deixa aí nos comentários O que vocês acham que eu devo fazer Pra parar esse casal maluquinho Que tá fazendo as coisas proibidinhas Aqui no... Eu desisto Aqui no Roblox No Brookhaven, no caso, né? Pera, eu vou conseguir esse pulo Eu vou Agora vai Aí, moleque Falei que essa música nunca falha Sempre vai dar certo Porque a gente é incrível demais Super demais Tá, mas enfim Deixa eu vir aqui no teledinho Só pra checar o que eles estão fazendo de novo Pra gente ter uma certeza do que eles estão fazendo E, ó, cara Eles estão simplesmente dançando ali Quer dizer, a moça tá dançando ali na frente dele Até pulou agora Mas não entendi muito bem, não E, ó, ele se levantou, velho E, ó, ele tá dançando Cara, esse povo É muito maluquinho da cabeça, galera Tipo assim Faz sentido isso? Não Mas eles são muito maluquinhos da cabeça, velho Eu tenho certeza de entender Eu não tô mentirada, velho Mas tudo bem, tudo bem Deixa esse povo maluquinho aí dançando igual um maluco Porque eu acho que eles estão felizes, né? Mas se vocês querem que eu atrapalhe esse casal Já deixa aí nos comentários Também deixe um super like Compartilhe o vídeo pra um amigo seu E se você for novo no canal Se inscreve e ativa o sininho, beleza? Então é isso Eu vou ficando aqui Um beijo e cheiro Um abraço e é nóis Fuuuui Fuuuui